E aí galera, tudo bem? Sou o Matheus Alves, vou cantar uma música nova pra vocês, não dê nem inspiração. E tudo que eu tenho estou a te oferecer, deixa eu ser como um anjo pra você, pra quando o povo ousar, sempre ter um bom lugar. No aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso, me envolve entre os laços e não segue o rio, que hoje eu vou voar. Sem medo de cair, com teu nome e minhas asas, o céu vou refletir, que hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer, que tudo que eu quero é sempre ter você. Feliz um homem que tem sua inspiração, já que a vida é tão bonita quando se vive pra alguém, como eu decidi. E aí galera, tudo bem? Sou o Matheus Alves, vou cantar uma música nova pra você, pra quando o povo ousar, sempre ter um bom lugar. No aconchego dos teus braços, no calor do teu sorriso, me envolve entre os laços e não segue com o rio, que hoje eu vou voar. Sem medo de cair, com teu nome e minhas asas, o céu vou refletir, que hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer, que tudo que eu quero é sempre ter você. Só nunca se esqueça, o quanto eu te amo, só nunca se esqueça, o quanto eu te amo. E hoje eu vou voar, com teu nome e minhas asas, o céu vou refletir, que hoje eu vou cantar, com a coragem pra dizer, que tudo que me importa é sempre ter você. Ô, 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 ô...